Consegue de novo? É um 177. Senhor, o objeto parece imóvel. São mais de 4 mil quilômetros adiante. 6 mil quilômetros de altura. Entendido, vou precisar da altitude. Consegue enxergar? Sim, senhor. Eu vou fazer ele dar a volta. Vamos tentar reverter isso. Câmbio. Qual a posição? Câmbio. É que nós não temos uma posição. Câmbio. Posição. Repetindo, nós não temos uma posição. 1979, Rangel, Alaska. Até mais, gente. A gente se vê na cidade. Até já. Temos atividade na fronteira externa. Onde foi a última? Siga em frente. Capitão 3, senhor. Rastreadores bloqueados. Permissão para envio de recurso. Permissão concedida. Enviando apoio para o setor 3. Estão se aproximando, senhor. Pessoal, está tudo bem aí? Vocês estão bem? Confirmado. A atividade pesada está agora dentro do alcance. Esperem todos os sistemas abaixo da linha. Sigam em frente. Está tudo bem aí? Está tudo bem aí? Mude todos os sistemas acima da linha para o setor 3. Mude todos os sistemas acima da linha para o setor 3. Mude todos os sistemas acima da linha para o setor 3. Mude todos os sistemas acima da linha para o setor 3. Mude todos os sistemas acima da linha para o setor 3. Mude todos os sistemas acima da linha para o setor 3. Mude todos os sistemas acima da linha para o setor 3. Mude todos os sistemas acima da linha para o setor 3. Mude todos os sistemas acima da linha para o setor 3. Mude todos os sistemas acima da linha para o setor 3. Mude todos os sistemas acima da linha para o setor 3. Abertura A presença Dias atuais Laboratório de propulsão a jato da NASA, Passagena, Califórnia. Departamento de Tecnologia Oh, é a sua vez. Isaac Cypress Pode ou não estar criptografado? Nunca me impediu antes. 8, 36, 14, 5. Não, não é Júpiter. Não está em Leão. Achei. Uau. Isso... foi rápido demais. 18, 54, 42,8 por 21, 2 e 20,2 negativos. Bem na frente de Plutão. Sensacional. Exceto que não fui eu. O quê? Espera. O que estão fazendo? É aquele sinal do Canadá. É sério? Não foi você? Não, é aquele sinal que eu comentei com você do Canadá. A gente continua recebendo esse sinal, mas não tem satélites por lá. Ah, é um jogo que eu criei. Eu fiz um arquivo de áudio, envio e ele tenta encontrar. Ele fez um vice-versa. Estamos empatados. E eu estou na frente por um. Usando nossos satélites? Isso. Eu também não ouvi nada lá. Não é melhor mandar pro Cassim? Claro. Mensagem pro ET, por favor ligue pra casa. ET, você pode ligar pra casa. Mensagem pra Beck e Isaac. O quê? Valeu. Estatus recebendo dados. Dados recebidos. LOS Localizar. Origem desconhecida pelo sistema. Uou. Lembro de aprender na aula de ciências que precisamos mover dez músculos para sorrir e seis para franzir a testa. Por que você não volta atrás? Não posso voltar atrás. Nunca é tarde demais. Talvez seja muito cedo. O que quer dizer com isso? Sabe o que é? Talvez eu precise de um tempo. Acho que vou acabar voltando para ele, mas agora eu tenho outras coisas em mente. Tipo o quê? Olha, parece que você está se curando fisicamente. Eu quero que você experimente uma coisa, já que gosta tanto de usar a sua câmera. Acho que seria saudável se você experimentasse um diário em vídeo. Apenas cinco minutos por dia, quando for só você e a sua câmera, você pode dizer o que quiser, o que estiver sentindo. Um diário? Eu sei que parece bobo, mas os estudos mostraram que ele traz benefícios práticos para a autocura. É só uma maneira de expressar os seus sentimentos pessoais, sabe? para clarear a mente. Salve, galera. Sou Isaac Cypress. Registro número 46. Mais de 30 anos-luz para rolar. Cara, vai saber se vamos achar alguma coisa, mas eu estou muito orgulhoso de representar a Terra e a humanidade. Eu nunca sei o que dizer sobre essas coisas. Olha, eu não sei com o que eu estou falando. Nem sei se alguém vai ver isso. Não sei o que tem lá fora. Mãe, eu te amo. Daryl, eu o sinto muito. Desses seis bilhões de anos, realmente mudam a perspectiva da gente sobre as coisas. Pai, queria saber se estaria vivo ou se descobríssemos outra dimensão aqui. E agora eu estava pensando... O que eu te diria? Se eu tivesse a oportunidade de te ver de novo. Se você soubesse quem eu sou, se essa sua versão saberia quem sou eu? É muito estranho não ter você daqui. Aí, galera. Cheguei no topo. Demorou umas duas horas, então na hora de voltar, terei que pegar uma carona. Tomara que eu ache umas gatas e nenhum maníaco. Acho que se ouvir alguma caminhonete é só abaixar o polegar. As apresentações serão... Portanto, estamos progredindo muito em nosso projeto Milênio II. Eu não quero me gabar, mas é a melhor descoberta desde o pão de forma. É como se o pão de forma pudesse levar os humanos para Marte, então... Eu estou muito animado com isso, sabe? Eu estou muito animado com isso. Eu estou muito animado com isso. Eu estou muito animado com isso. Central, viatura no local Certo, eu vou examinar o perímetro Vou examinar Certo, câmbio Enviar viatura de apoio? A gente iniciou as buscas Entendido, câmbio Viaturas acabam de chegar ao local Estão aguardando a chuva Estão aguardando a chuva Estão aguardando a chuva Tchau, tchau. 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 Três dias depois. Tchau. 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 Isaac, tudo bem, cara? Por onde você andou? O Mark está te procurando por toda parte. Você tem um minuto? Tchau. 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 Você tá legal. Você não viu nada. Viu o quê? Você olhou pra ele por cinco minutos e aí ele sumiu. Não, ele desapareceu. Você não viu nada mesmo. Você tá falando sério? Tá legal. Eu tenho outra coisa pra te mostrar. Quando foi isso? Foi no sábado. Tava fazendo uma trilha. Você tá me dizendo que isso é real? Não acredita em mim, né? Cara, isso é muito louco. Com tudo que tá acontecendo agora, com o meteoro... Espera, onde você esteve nos últimos dias? Sobre ontem? Sim, ontem, anteontem... Fui fazendo uma trilha. Não. Isso foi sábado. Cara, é quarta-feira. Você faltou a semana toda no trabalho. Eu consegui mais informações com as amostras ontem. Ah, oi, Isaac. Aqui. Certo. O nível de pH do solo tá neutro, em sete. Ainda sem sinais? Não, ainda não. Cara, deve ter alguns pedaços dele na cratera, em algum lugar. Simplesmente não faz sentido. Também não tem ferro ou níquel rastreáveis no solo. A não ser que ele tivesse elementos nativos com mais complexidade química, porque não há evidências de um meteorito. Podem ser destroços ou alguma outra coisa? As imagens da câmera de segurança não são boas. Não, os destroços teriam queimados. A melhor imagem que temos, na verdade, é do celular de alguém. As imagens de Borelli? Não. Alguém postou na revista Science. É mesmo? É, eu vou te mostrar. Temos que mostrar pra ela. Eu tô tentando fazer eles postarem as nossas fotos. O site deles tem milhões de visualizações por dia. Só passou um dia e já estão em um milhão de views. Eu sei. Aonde ele vai? Não sei. Enviar. Notícias. Abdução alienígena. Escolher o arquivo. Enviar. Enviado com sucesso. Viu o link que eu te enviei? Ah, não. Devia assistir o vídeo. O cara falou que foi abduzido por aliens. E tem imagens. É engraçado, mas parece real. Quem é? Oi, é o Isaac Cipris? Sim, sou eu. Oi, aqui é Christine Schaefer, do KFLA. Oi, Christine. Eu vi o vídeo que você postou na internet e fiquei muito intrigada com ele. Eu gostaria de saber se você estaria disponível pra passar aqui pessoalmente pra fazermos uma matéria sobre ele. Site de notícias. Mais de 875 mil visualizações. Oi, Isaac. História de alienígenas? Está disponível pra entrevista? Isso é o canal 9. Alienígena real. 471 comentários. Mas como assim? Sempre vejo essas cenas. Alienígenas são reais. Essas notícias são sempre falsas. Patético. Boa tentativa. Por favor, pula de uma ponte. Dalu. Oi, é o Isaac? Ele. Isaac, meu nome é Dan Myers. Eu tenho um blog na internet. Gostaríamos de fazer uma entrevista, se estiver disponível. Tá, claro. Só que eu tenho que ir. Eu estou atrasado pro trabalho. Posso te ligar mais tarde? Claro. Vou deixar com você os meus contatos. Oi, Isaac. É o Bryce do Dele Vidi. Eu vi seu vídeo e queria saber se você teria interesse em publicar uma matéria. Aliênígenas existem. Tá legal. Então, quando entrarmos ao vivo, eu vou te apresentar e vai ser exatamente como conversamos. Um, quatro, três, dois. Boa tarde. Estou aqui com o morador local Isaac Cipres, que nos enviou uma história ontem através de um vídeo de uma abdução alienígena real que viralizou. O Isaac afirma ter sido abduzido e vamos mostrar o vídeo que ele alega ser a prova real desse incidente. Isaac, você pode contar pra gente o que aconteceu naquela tarde? Então, eu estava terminando uma trilha e eu estava fora da estrada quando eu ouvi um barulho do meu lado direito e quando eu olhei, eu vi alguma coisa saindo dos arbustos e ele ficou me olhando. E eu fiquei paralisado, eu não sabia o que fazer, eu fiquei paralisado. E quando ele saiu, eu consegui me mexer de novo. A primeira coisa que pensei foi correr. Daí eu corri o mais rápido que eu pude na direção oposta, mas enquanto eu estava correndo, eu ouvi um barulho, parecia uma máquina. Não tinha nada lá e, e... De repente, o meu corpo saltou e eu me senti como se tivesse sido atropelado por um carro. Mas eu, eu sabia que tinha alguma coisa de errado, porque eu não estava mexendo meu corpo e estava desmaiando. E quando me dei conta, eu estava acordado num lugar completamente diferente. Uau! Então, você não acha que foi bastante conveniente ter uma câmera nas mãos? E você conseguiu filmar tudo com a câmera? Não, 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 eu estava filmando no início, não, eu estava... Isso, por acaso, é uma coisa que as pessoas fazem? E por quê? Por que você estava se documentando? Não, eu estava, eu estava... Eu estava fazendo uns vídeos para mim, para minha terapia, foi um experimento para mim. Não é nada normal, eu queria fazer aquilo. Interessante. Espera, então você é formado em matemática e atualmente trabalha como engenheiro de computação para a NASA, certo? Então, não sei, é possível que você tenha criado esse vídeo no seu computador? Não estou inventando nada, realmente aconteceu comigo, isso não é falso, realmente aconteceu comigo. Ah, tudo bem, é que sem dúvida é uma história interessante. Obrigada, Isaac, pelo seu tempo. Será que é uma história legítima de abdução alienígena ou mais uma farsa? Deixo vocês decidirem. Acessem a nossa página kfla.com.br stories e conte pra gente o que você acha. Então, diretor, acabou? Ótimo. Maravilha, muito obrigada. Deu tudo certo. O que vamos fazer agora? Tá com as minhas fássimas? Sim, eu acho que a gente pode voltar na matéria de hoje. Então, surgiu um lance da noite pro dia de um cara que postou um vídeo alegando que foi abduzido por alienígenas. Agora, pessoalmente, eu não vejo nenhuma prova legítima de que isso seja real. Tá legal, sim. Poderia ter sido facilmente forjado, mas está bombando nas manchetes por um motivo. Foi muito bem-vindo. Existem algumas coisas que precisamos analisar. Um dos maiores pontos a favor é que coincide com a queda do meteoro que aconteceu no mesmo dia. Simplesmente não há como um ser humano normal imitar esse padrão de movimento. Na verdade, já fizemos vários tipos de análises e... Oh, por favor. Nesse caso, não temos como saber. Portanto, não é uma evidência viável. É só um garoto querendo chamar a atenção. Isaac, fala pra gente aí o que está acontecendo. Pode descrever o que viu nesse personagem? Por que você estava com uma câmera, Isaac? Por favor, só uma declaração. Isaac, por favor, responda uma pergunta, Isaac. Por favor, eu não sei o que é o homem. Deve ter ajudado Isaac Seepers a criar o absurdo vídeo da abdução. Sim, a gente se conheceu na faculdade e usamos diferentes programas 3D que aprendemos a usar na época pra fazermos o alienígena parecer real. As pessoas chamam a atenção dos principais supervisores de efeitos visuais de Hollywood por suas contribuições sobre o vídeo. Parece bem real. Olha, se for falso, ficou incrivelmente sofisticado e muito bem feito. É um CGI caseiro de má qualidade, desculpa. Dá pra fazer algo assim com um laptop barato. O movimento parece uma animação amadora pra mim. Parece falso. Pessoas que foram abduzidas. 4 milhões de resultados. Histórias reais de abdução. O que fazer numa abdução? Eles estão aqui. 3 milhões de resultados. 3 milhões de resultados. Eles estão aqui? Eles estão aqui? Eu quero sim, um café preto, por favor. Sara? Oi. Querem alguma coisa? Não, por enquanto não. Tudo bem. Se precisarem, é só chamar. Eu sei que parece muito estranho. Você disse que também teve um encontro, certo? O quê? E o que acha que aconteceu com seu braço? Não disse que nada disso aconteceu. Mas não aconteceu nada de estranho com você antes? Não sei do que você está falando. O lance do seu braço. Igual o que eu tenho. Eu só percebi depois de… Olha aqui. Sim, eu vi isso. Mas é real? Você… É real. E é difícil as pessoas acreditarem em mim. Por isso procurei você. Isso realmente acontece. Você já viu essas pinturas? As pinturas… Foram pintadas no século XV. Se você analisar essas pinturas são como relatos já registrados. Isso foi pintado em 1710 por Aert de Gelder. Olha. É a prova que eles sempre existiram. Em 1899, Nikola Tesla construiu uma torre de rádio gigante na casa dele. E ele recebeu sinais, uma sequência de combinação de números. Ele tinha certeza de que eram alienígenas, se comunicando. Ele achava que os números eram uma comunicação universal. Em 1927, o engenheiro norueguês George House fazia experiência com sinais de rádio. Em alguns dos experimentos, os sinais ecoavam de volta para ele, segundos depois das transmissões terminarem. Ele nunca conseguiu explicar o porquê. Na Apolo 11 de 1969, o astronauta Buzz Aldrin disse em segredo que eles observavam um objeto pela janela pairando ao lado deles. Mas nunca foi identificado. Em 1977, o telescópio da cidade captou esse sinal em comum. Da assinatura, era uma transmissão interestrelar. Eles não conseguiram descobrir de onde veio e quem mandou. Em 1998, o ônibus espacial da NASA, o INDEV, fotografou um objeto preto em cima da Terra. Isso é sério. Tá… tá tudo aí. O que aconteceu? Ouviu sobre uma abdução em 1979? Não. O que aconteceu? Eu vou ter que achar mais detalhes, mas um cara foi abduzido na floresta, eu acho que foi no Alasca. Acharam três testemunhas que passaram no detector de mentiras. Eu acho que o nome dele era Carl ou Clark, eu não lembro, eu preciso pesquisar, mas… Depois que ele contou essa história, ele desapareceu. Eu sei que está salvo no meu computador. E esse é o meu celular. Se você quiser, não sei, conversar ou algo assim. Tá bom. Legal. É melhor eu ir. Tchau. 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 Ela falou. Alô? E o A? Sim, sou eu. Oi, é a Sara. Oi. Tudo bem? E aí? Tudo bem. Então, eu achei aquela matéria que eu comentei com você. O nome do cara era Carl Meissner. Aqui diz que foi abduzido em 1979, no Alasca. Ele e três colegas estavam trabalhando cortando lenha no deserto do Alasca uma meia hora da cidade mais próxima. Qual era o nome dele? Cal Meissner. E agora vamos seguir com a nossa programação normal. Voltando pra casa depois do dia de trabalho, encontraram um disco enorme flutuante. Eles viram uma luz verde azulada focando no Cal e levando ele pra nave. Eu não tô achando nada sobre ele. Eu achei o artigo na biblioteca, não tinha nada na internet. Mas eu digitalizei as páginas. Você pode mandar pra mim? Claro. Isaac Cipres, o homem cuja história de abdução se espalhou internacionalmente está sendo desmascarado. É uma farsa. Me manda a matéria, eu vou dar uma olhada. Tudo bem. Tchau. Então eu não vejo como alguém poderia levar isso a sério. Sinceramente, até agora eu realmente não sei como esse cara conseguiu postar o vídeo. E cada vez mais vemos a normalização disso. Por isso... Tchau. 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 Parece que trabalhou muito nisso, né? São muitas. Escuta. Eu não te conheço de algum lugar? É. Você é aquele cara do noticiário com a história de abdução. Sim. Eu sabia que conhecia você. Sim, sou eu. É. Vou nessa. Espera um pouquinho. Espera só um pouquinho. Eu sei que você tem recebido muita atenção por causa da sua história. E eu não quero te incomodar, mas eu sou escritor e eu tenho um blog. Eu adoraria te ajudar a divulgar a sua história, sabe? Eu fico como a imprensa distorceu tudo, não é justo. Assim, eu ia adorar ajudar a mostrar o seu lado de tudo. Pois é. É, só pensa nisso, tá bom? Ah, e quer saber? Fica com o meu cartão. Prontinho. Pensa bem, tá? Só quero ajudar. Enfim, tenha um bom dia. Valeu. Eu não vejo motivo nenhum para encarar isso como um caso legítimo. Eu nem sei por que isso ainda é questionado. É muita coincidência. Ele não relatou a ninguém. Ele só postou vídeo na internet. Não há registro que ele tenha desaparecido. Por isso, não vejo motivo nenhum para acreditar que é um caso real. Kate Obermann, jornalista. Um, eu não vejo. Não, eu vejo. É uma primeira coisa. Eu não vejo. Eu vejo. Eu vejo. Eu vejo. Tudo bem. Tchau. Oi. Oi. Eu estou procurando por Kate O-Oberman. Sim. Qual é o seu nome? Isaac. Cypress. Oi, Keith. Eu estou aqui com o Isaac Cypress. Ele quer vê-lo. Hum, tá. Claro. Vou acompanhá-lo agora. Tá legal. Tá. Senhor Cypress, por aqui. É aqui. Tá legal. Valeu. Ah, Isaac. Que bom te ver. Entra. Eu estou muito feliz que você decidiu vir aqui. Por favor, senta. Então, cara, a mídia está ficando louca com isso, né? Eu achei que eles iam pegar leve depois de ver a sua fita. É, acho que não. Né? Que prova mais eles querem? Eu estava pensando como divulgar a sua história. Para que ela seja sólida e irrefutável. Tá? Uhum. Pode soar meio maluco, mas eu estava pensando... Já passou no detector de mentiras? Detector de mentiras? Isso. Detector de mentiras. É um teste de polígrafo. Assim, se você passar num teste como esses e nós publicarmos o artigo, cara, você vai ter provas sólidas nas suas mãos. Tá legal, tá bom. É? Quer fazer um? O quê? Aqui? Isso. Pode fazer isso? Com certeza. Na verdade, é muito fácil. É só plugar no laptop aqui. Sim. E aí, o que você acha? É claro. Ótimo. Ótimo. Tá legal? Eu já volto. Fica aqui. Tá legal. Vamos lá. Então. A gente vai fazer... o teste do detector de mentiras e basear a nossa matéria nisso. Vamos criar provas para o artigo. E depois disso, será irrefutável. Eu gostaria de ver a grande mídia contra isso. Tá legal. Pode colocar isso na ponta dos seus dedos. Um no indicador. E o outro no seu dedo anelar. Tá? Agora eu vou fazer uma série de perguntas e você me responde sim ou não. Tá legal. As primeiras vão ser bem fáceis. Eu só tenho que calibrar o detector. Tá bom. Tá bom. Então. A primeira. Você se chama Isaac Cipras. Sim. Ótimo. Hoje é sexta-feira? Sim. Nós estamos em Los Angeles agora? Você pretende responder essas perguntas com sinceridade? Sim. Você apareceu no noticiário recentemente? Sim. Você é humano? Sim. Que bom. Você já fugiu de casa? Sim. Quando eu era pequeno. É só uma pergunta de sim ou não, Isaac. Sim. Você postou recentemente um vídeo na internet? Sim. Esse vídeo faz alegações falsas sobre o seu desaparecimento? Não. Ótimo. Você se lembra de onde estava na quarta, dia seis e quinta, dia sete da semana passada? Não. Você teve um encontro com um extraterrestre? Sim. Só um segundo. Ô, senhora, precisa vir conosco. O que é isso? O que estão fazendo? Vamos, senhora. Me solta. Me solta. Me solta. Controle de instalação. Paciente em direção a 74R2, bloco de contenção C. Sala número 284 está pronto. Admissão concedida. Recuperando a consciência. Seguindo em direção a 74R2. Entrada principal para acesso à unidade de controle concedida. Paciente E.O. 175 entrando no bloco de contenção C. Sala número 285 pronto. Admissão concedida. Confirmando chegada do paciente. Paciente seguro. Paciente seguro. E aí? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?